E aí, Antônio, para mais um corte, Luiz Ricardo, que faz o programa do Baú da Felicidade, cozinha para ratinho. Se liga no corte. Uma das coisas boas da gente ter amigo bom é desse jeito. O cara vem cozinhar aqui no meu apartamento, ele traz tudo. É claro. Se você quiser virar minha casa, vem, mas traga tudo. A despesa é grande. A despesa é grande, ajuda, ajuda, participa. Ele vai fazer uma... o que você vai fazer? Eu vou fazer o que você está me cobrando há 200 anos. É uma macarronada com linguiça. É mesmo, é? Luiz Ricardo fazendo macarronada com linguiça aqui. Amo. Grande amigo. Tudo, ó. Manjericão para você. Deixa eu dar isso. Já tudo cortadinho. Tá bom? Sem dar dor de cabeça? Sem dar dor de cabeça. Não vai sentar aqui. Depois de três horas e meia... Paciência. Eu consigo... Não vai sentar aqui. Não vai sentar aqui. Não vai sentar aqui. Não vai sentar aqui. Obrigado.